Olá a todos, tudo bem pessoal? Meu nome é Gabriel Vieira, sou aluno de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e neste vídeo eu vou explicar para vocês qual era a visão de Rutherford quando ele descobriu o núcleo atômico. Ou seja, o que os cientistas da época sabiam, incluindo ele, sobre o átomo e como foi a linha de raciocínio de Rutherford. O que exatamente ele pensou quando ele descobriu o núcleo atômico em 1911? Antes da descoberta do núcleo atômico por Rutherford, a estrutura do átomo ainda era pouco conhecida, apenas com teorias incompletas de Dalton e depois Thomson. Mas, por que é importante saber a estrutura do átomo? Bom, basicamente, se não conhecermos a estrutura do átomo, não sabemos como ele funciona. E, sem saber como ele funciona, não poderíamos ter avançado tanto nos conhecimentos de física e a química seria pouquíssimo desenvolvida. E essa falta de conhecimento seria um desastre para várias outras áreas de conhecimento. E muitas das tecnologias que utilizamos no nosso dia a dia seriam inexistentes ou limitadas. Pois bem, e justamente para descobrirmos coisas, conseguir mais conhecimento, deve haver um pensamento lógico e crítico, assim como um cientista igual a Rutherford foi. O trabalho de cientistas como Rutherford muitas vezes pode parecer que aconteça do nada, com ideias que surgem como num passe de mágica. Mas, na verdade, geralmente são muitos anos de esforço e colaboração com outros cientistas para que possamos descobrir coisas novas. Quando ouvimos falar do experimento de Rutherford e seu resultado, parece uma coisa simples e óbvia. Mas, na verdade, o próprio experimento durou anos. E muito do conhecimento obtido por outros cientistas foi o que impulsionou essa descoberta. E é sempre assim que acontece na ciência. Para entender o raciocínio por trás da descoberta de Rutherford, primeiro vamos recapitular o que já era conhecido na época. Primeiramente, já conhecíamos o elétron e sabíamos que ele fazia parte do átomo, quando J.J. Thompson fez os experimentos com raios catódicos, em 1897. Já se sabia que o elétron possuía carga negativa e que era quase 2.000 vezes mais leve que o elemento mais leve conhecido na época, o hidrogênio. Ou seja, ele era bem pequeno. O legal é que, no início, o próprio Thompson chamou as partículas descobertas de corpúsculos. O nome elétron ainda nem tinha sido utilizado. Depois da descoberta do elétron, Thompson ainda desenvolveu sua teoria atômica, que diz que o átomo é uma massa esférica com carga positiva distribuída por toda ela e também preenchida por partículas muito menores carregadas negativamente, justamente os elétrons. Thompson apelidou esse modelo de pudim de passas, justamente porque era uma massa com pontinhos distribuídos por toda ela. Mas não, não é igual ao nosso pudim. Na verdade, é mais ou menos isso aqui, só que antes de assar. E é uma sobremesa muito clássica na Inglaterra. Por volta dessa época, o francês Henry Beccaro descobriu, em 1986, a radiação, o fenômeno de emissão de partículas ou ondas eletromagnéticas por elementos radioativos. A radiação é importante justamente porque, como sabemos, ela foi utilizada para realizar o experimento de Rutherford com a lâmina de ouro. E o próprio Rutherford, anos antes de fazer o experimento da lâmina de ouro, foi responsável pela diferenciação de três tipos de radiação, porque antes se pensava que era uma coisa só. As três radiações são alfa, beta e gama. A radiação alfa, que foi utilizada por Rutherford no experimento, era uma partícula carregada com carga positiva e era muito mais pesada que a outra partícula, a radiação beta, que tinha carga negativa. A radiação gama, que é o terceiro tipo, na verdade não tinha carga e não tinha nenhuma massa, ou seja, não era uma partícula. Então, sabendo sobre o elétron, a radiação e o ato de Thomson, vimos que Rutherford começou a experimentação da lâmina de ouro com seus colegas Hans Geiger e Ernst Marsden, em 1907. Como já vimos, Rutherford utilizou um feixe de partículas alfa. E essas partículas alfa chegavam a uma finíssima lâmina de ouro, que era tão fina que era 250 vezes mais fina que um fio de cabelo. E mesmo assim, os átomos são tão pequenos, que precisaríamos de cerca de 2.400 átomos em fila para conseguirmos a mesma espessura da lâmina de ouro. O que Rutherford e seus colegas perceberam, foi que, como era esperado, as partículas atravessaram essa lâmina de ouro. Mas então, perceberam também uma coisa totalmente inesperada. Algumas partículas estavam aparentemente batendo na fina folha de ouro e voltando. Como era possível que 99,99% das partículas passasse reto e uma quantidade minúscula fosse muito desviada e até chegasse a voltar para trás? Para chegar à resposta do porquê, Rutherford teve que usar sua genialidade. Vamos pensar sobre o que Rutherford esperava que acontecesse utilizando os conhecimentos que ele mesmo tinha na época. A primeira coisa que devemos lembrar é o átomo de Thomson. Nós acabamos de comentar que o átomo era visto como uma massa com carga positiva, cheia de partículas menores carregadas com carga negativa. Mas, espere um momento. No slide anterior, vimos que as partículas alfa atravessam essa lâmina de ouro e fazem isso sem destruir a lâmina. Mas, ao mesmo tempo, falamos que o átomo de Thomson é uma massa. Como é possível atravessar essa massa de átomos? Vamos tentar pensar nisso fazendo um experimento. Primeiramente, vamos pensar nos átomos de ouro exatamente como Thomson pensaria e vamos enfileirar eles como se fosse uma camada fina de ouro, uma parede de átomos. Vamos pensar nisso daqui como uma representação simples da camada de ouro, como se fosse um zoom bem grande que estivéssemos dando em uma fileira de átomos. E agora, pegamos nosso elemento radioativo em uma caixa de chumbo e atiramos um feixe de partículas alfa. Poderíamos pensar primeiro em uma só partícula beta para facilitarmos nosso raciocínio. Se atirarmos essa partícula em direção à lâmina de ouro, o que será que vai acontecer? Vamos ver. Opa! Bom, realmente, pensando dessa maneira, seria uma parede de átomos. Não passaria nada. Por que é então que os cientistas pensavam que as partículas alfa deveriam atravessar o átomo de Thomson? Bom, na verdade, o que acabamos de mostrar é uma linha de raciocínio errada e era justamente o que Dalton pensou. Mas, na verdade, de acordo com a teoria atômica de Dalton, todas as partículas deveriam ser rebatidas e não é isso que acontece. O átomo de Dalton era maciço e indestrutível. Então, na verdade, como deveremos pensar para corrigir nosso raciocínio? Bom, a maneira mais correta de se pensar nessa situação poderia ser vista da seguinte analogia. Vamos pensar em uma bolinha de chumbo atirada por uma arma e que essa bolinha é atirada em direção a um pão. Não, pão não. Melhor não. Vamos atirar em um pudim de passas. Agora sim. O que será que acontece? Bom, nós podemos pensar que o pudim é relativamente resistente e ele ficaria inteiro. Então, na verdade, essa partícula, essa bolinha de chumbo conseguiria passar pelo pudim de passas sem destruí-lo. E é exatamente isso que acontece no experimento de Rutherford. Então, seguindo esse raciocínio a teoria de Thomson estaria correta porque, segundo ela, todas as partículas atravessariam a lâmina de ouro. Porém, o que foi exatamente que Rutherford descobriu? Justamente algo que a teoria de Thomson não previa. Seria impossível prever que o átomo de Thomson fizesse rebater partículas. Mas isso foi exatamente o que o experimento de Rutherford constatou. Então, de acordo com cada teoria, o que deveria acontecer? Como vimos, na teoria de Dalton, todas as partículas alfa deveriam ser rebatidas. Já na teoria de Thomson, todas as partículas alfa deveriam passar direto. Porém, no experimento de Rutherford, foi observado que 99,99% das partículas realmente atravessavam a folha de ouro. Mas aquele 0,01% era muito desviado ou chegava a voltar para trás. Então, com esses dados em mãos, o que foi que Rutherford concluiu sobre a estrutura do átomo? Como as partículas alfa tinham suas trajetórias desviadas, Rutherford também pensou que existiria uma carga positiva e esférica no átomo. A grande diferença para Rutherford é que esse núcleo era minúsculo, mínimo, se comparado ao tamanho total do átomo. Ele pensou que o núcleo era pequeno, justamente porque a chance de uma partícula alfa chegar perto desse núcleo era muito pequena, pois a maioria das partículas passaria direto pela região de espaço vazio do átomo, onde ficam os elétrons. Porém, os elétrons são tão leves que não impediriam o caminho das partículas alfa. Já um minúsculo núcleo, superdenso e possuindo toda uma carga concentrada, naquele 0,01% das vezes que uma partícula alfa encontrasse, repeliria facilmente a partícula alfa, inclusive para trás. E foi com essa ideia genial que Rutherford deu prosseguimento ao conhecimento sobre o átomo, a matéria e o universo. Sous-titrage Société Radio-Canada